Não, tipo, eu vou falar uma parada pra vocês, tipo, pro Pava também, a gente teve uma reunião com o Leo Faria, no dia da final do Game Changers, ele reuniu com os casters, isso foi tipo o meu feedback pro Leo Faria. Fala o que você realmente acha sobre esse formato ridículo que acabou com o Tier 2 do Valorante Brasileiro. Já pensou em ter acesso a diversos cursos feitos por pessoas que manjam do jogo? A Neverest tem cursos produzidos por grandes personalidades do cenário especialmente para você, além de aulas específicas para cada agente, pra você aprender tudo sobre seu main em todos os mapas, tanto no ataque quanto na defesa. E ainda tem uma ferramenta que mostra pixels do seu agente favorito em todos os mapas, de maneira bastante simplificada. E você também tem direito a uma análise de POV mensal feita por um coach profissional pra ver se você aprendeu tudo certinho. Tudo isso e muito mais você encontra na Neverest. Usando o cupom SMOKEMID15 você tem 15% de desconto, o link vai estar aqui na descrição. Fala galera, tudo bem com vocês? Na última sexta-feira a comunidade do Valorant foi pega de surpresa. O Tixinha, após 10 anos de Riot Games, anunciou sua saída da empresa. No seu pronunciamento, ele revela que por escolha própria resolveu não renovar o contrato para o ano que vem. E que chegou a hora de buscar algumas coisas novas na sua carreira. No texto, ele afirma que o foco continuará sendo trabalhar com Valorant, com muitas watchpires, rankings e projetos. Mas que nunca se sabe o caminho que a vida levará. E segue agradecendo a todos que trabalharam com ele e a seu público. O Bida também usou suas redes sociais pra anunciar seu desligamento da Riot Games. Ele abre o texto agradecendo a Riot Games por ter sido sua casa nos últimos 3 anos. E revela que nunca imaginou que teria oportunidade de passar pela empresa. Ele segue agradecendo seus colegas de transmissão desde os câmeras até os carsters. E revela que em 2024 optou por seguir o novo barra Antigo Caminho. Que está a free agent livre para receber propostas pra qualquer torneio ou buscar suas próprias transmissões. Pois é galera, primeiramente queria desejar boa sorte ao Tixinha e ao Bida. Os dois realmente irão fazer falta nas transmissões. E na manhã desse sábado, o Spock postou um texto falando sobre a saída de ambos. Ele falou o seguinte. Não é uma despedida, porque ainda sou gélio de vocês, mas vai ser difícil olhar pro lado e não ter mais a companhia, as risadas, a atenção e a alegria de compartilhar esses momentos na transmissão. A gente fazia diferente, valeu demais meus caras velhos. Pois é, e também na manhã desse sábado, o Tixinha estava fazendo o atipal do Convergence. E em um bate-papo com o Pava explicou melhor a decisão por trás da sua saída. E também revelou uma conversa com o Leo Faria, que é líder global do Valorant, saca só. Tem que esperar o dia 31 de dezembro pra você falar o que você acha? Não, já acabou. Pode fazer o que você quiser perguntar do meu trabalho. Pode perguntar por que eu saí. Vai, Pava, faz o ama. Seja a voz do chat. Delícia. Tixinha! Não, agora... Assim, eu já troquei uma leve ideia com você. Né? Troquei uma leve ideia com você. Mas, porra, são 11 anos, dois jogos, é a cara dos jogos. Foda, tá? Foda pra caralho esse percurso aí que você teve. Ah. É, acho que é... Não tem como debater com ninguém, porque, meu irmão, você foi foda no que você fez. É indiscutível. Obrigado. O que que começou essa coceira? Qual foi o... Tipo assim, quando e o quê te bateu esse negócio? Caralho, se pá, acho que eu não vou renovar. A coceira começou, acho que no meio do ano. Tá. No Masters ali em Tóquio. Tá ligado? Tá, aham. Quando? Tipo, não teve um quando que eu lembre, mas foi tipo... Mas foi no meio do Masters. Não, talvez um pouco antes. Aham. É... Quando eu comecei a pensar em, tipo, como ia ser a minha carreira pro futuro, tá ligado? Aham. E aí eu cheguei em algumas conclusões na minha cabeça. Que tipo, sabe quando vai dando aquelas estrelinhas, tipo, vai abrindo a mente? Sim. E aí eu, tipo, fiquei, tá... Talvez seja o momento de... Ah, de novo esse pistol. Talvez seja o momento de sair. E aí eu fiquei, não, mas peraí, é meio loucura eu pensar isso. E aí eu comecei a, mano, estudar. Eu comecei a ver, eu comecei a ir atrás. E comecei a tentar entender meus pensamentos melhores. O meu sonho, o que eu queria, o que eu quero conquistar, o que eu quero fazer. E fiquei pensando desde lá, mano. Até decidir essa semana. Entendi. É, eu vou, assim... Vou admitir que você foi bem superficial na sua resposta, porém... Tá. Vamos aceitar. Mas assim, Pava, você quer algo mais específico? Tipo, eu vou falar pra você que, tipo... É... Deixa eu ver como eu vou falar, né? Pessoal. Não, mas eu vou falar, tipo, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção. Que me fez também pensar muito é o Watch Party. Entendi. Porque no LoL nunca existiu, então isso nunca passou na minha cabeça. No Valorant começou a existir, e eu acho muito legal, velho. E, tipo, eu nunca pude fazer por ser caster. Sim, sim. Não sei se eu vou poder. Não sei se vão me escolher, tá ligado? É, mas cuidado. É. Tem, tem, tem negócio aí, tá? É, então. Não sei se vão me escolher, mas... É uma das coisas que me fez repensar. Tá ligado? Porque querendo ou não, mano, eu vou falar uma parada bem real. A parte da Watch Party é foda, porque... Vou colocar, mano, de um jeito bem tosco aqui. Pode botar. O streamer tá ganhando mais grana do que o próprio caster, que tá sendo um soundtrack de voz no fundo da stream do cara, tá ligado? É. Que não tem impacto nenhum. Então, tipo, a Watch Party é, mano, é uma parada foda, velho, nesse sentido, pro trabalho do caster, tá ligado? O streamer não tá nem aí pro que você tá falando, hein? Nem aí, ninguém percebe, né? A Watch Party tá cada um na sua resenha, tá ligado? É. Não era mais macio tentar você entrar em acordo com o Right e transmitir também no seu canal. Mas, mano, como é que eu vou fazer a Watch Party, sendo que eu tenho que estar no estúdio, no evento, trabalhando pra transmissão oficial? E, tipo, o ponto não foi só a Watch Party. Eu dei um exemplo que o Pafa pediu, tipo, uma das coisas que me fez pensar sobre, tá ligado? E a Watch Party é uma das coisas. Como eu falei, eu tenho dois sonhos, eu quero ter uma empresa de teclado e eu quero ter uma empresa de jogos mobiles, tá ligado? E, também, outro ponto, pra eu alcançar esses sonhos, eu preciso dar passos diferentes na minha carreira no momento, tá ligado? Entre outras coisas, não só esses sonhos e outras coisas. O que você saiu por dinheiro? Mano, eu não saí por dinheiro, mas é uma das coisas que me influencia, lógico. Eu quero mais dinheiro, porra, quem não quer? Mas, mano, o meu motivo de sair da Watch é bem complexo, até pra mim. Eu fiquei pensando muito, eu demorei muito pra tomar uma decisão, porque, na minha cabeça, eu tava tentando, tipo, mano, entender o que eu queria ou não queria, tá ligado? E dar o não, decidir o não, foi muito difícil, velho. É louco. Eu fiquei... Mano, essas minhas duas últimas semanas, eu tava nervoso, eu tava com o meu ânimo, tipo, muito diferente, estressado. Mano, o que eu tomei de Coca-Cola esses dias, porque eu não sei porque essa porra me deixa... Sabe? Eu tomei muita Coca-Cola, eu, tipo... Tava nervoso, tava ansioso, não consegui dormir todos esses dias direito. Foda, velho. Agora, stream e tigrinho, foda-se. Joguinho do tigre. Não, brincadeira. Ah, agora chegou o momento. Chichinho é working. Fala. Chegou o momento. Fala o que você realmente acha sobre esse formato ridículo que acabou com o Tier 2 do Valorante brasileiro. Mano, eu preciso ver sua cara, mano. Tô até calvo aqui, velho. Não, tipo, eu vou falar uma parada pra vocês. Tipo, pro Pava também. A gente teve uma reunião com o Leo Faria no dia da final do Game Changers. Ele reuniu os casters. E ele pediu feedback e queria saber o que a gente podia falar de novidade, de ideias novas, pra poder ajudar e falar o que a gente tava pensando, já que a gente é pessoa que trabalha direto com a comunidade, etc. Uma reunião bem legal. E, tipo, dos casters mais vocais, assim, fui eu, Spaka, XRM e Niang. Os que mais falaram mesmo e deram feedbacks, etc. E eu falei pra ele, eu falei, mano, tipo, pra mim, não é que não tem problema o formato. Eu falei pro Leo, eu falei, Leo, a Riot mimou o Tier 1. Deu a franquia, deu a vaga pro Masters, deu a vaga pro Champions, deu o dinheiro das skins, dá incentivo, paga mensal, eles vão morar em Los Angeles, tipo, os outros times não escolheram isso, tá ligado? Foi a Riot que escolheu. Por que que não daram uma migalha pro Challengers, que é uma vaga direta pro Champions, ou uma vaga direta pro Masters? Tá ligado? Esse foi o meu feedback. Pra mim, o problema não é o formato. Pra mim, é a recompensa do formato. O formato poderia ser igual, mas ele deveria recompensar mais. O Ascension não é uma recompensa. Foi isso que eu deixei claro pra ele, tá ligado? A recompensa deveria ser maior. A recompensa deveria ser, pra mim, uma vaga no Masters, um play-in do Masters, do coisa, nem que seja jogar um LCQ com um Americas pra disputar uma vaga no Champions. A recompensa tem que ser maior, tá ligado? Isso foi, tipo, o meu feedback pro Leo Faria. É muito político, né? Não, mano. Tipo, é verdade, verdade, velho. Tipo, o formato pro ano que vem são três splits. Cada split dura três meses. Então, são nove meses de split e um mês de Ascension. Então, dez meses do ano tão completos, tá ligado? Não, e tipo, resumindo, é isso. Tipo, eu acho que o formato pro ano que vem vai dar muito jogo pro Challengers. Só que ainda assim, velho, é tipo, você foi player, né? Eu não fui. Mas eu sempre, tipo, sempre que sei, quando eu era antes de sequestrar. E eu sei que é tipo, mano, é foda pro cara tá jogando o brasileiro, ganhar tudo, aí joga o brasileiro de novo, ganhar tudo, aí, tipo, ele fala assim, mano, meu sonho é, sei lá, jogar um Masters, mas peraí, eu tenho que ganhar o Ascension pra ir pro Americas pro ano que vem, pegar top três no Americas, e aí sim, conseguir ir pro Masters, tá ligado? E outra coisa que é ridícula é o cara que tá aqui no BR, que ganha tudo, joga o Ascension e tem que jogar com dois times, contra, dois times americanos que passaram o ano inteiro treinando com o Tier 1, que tá ganhando uma fortuna, que tá jogando o Masters, que tá jogando o Champions, que tá ganhando skin, e uma mamadinha também. Sim, esse foi o feedback do Spaka, também, é tipo, de todo mundo, mas essa parte foi o que o Spaka falou, ele falou bastante nessa parte de localização, né, o bagulho tá em Los Angeles, eles afastam os times BRRs, e uma hora o gap vai ser inalcançável, né, pelos tempos, e etc. É, aí eu cheguei, eu cheguei a dar um feedback, eu cheguei a falar, a dar uma ideia, do tipo, você pode fazer etapas do VCT Américas, por exemplo, nas regiões, então vamos supor, você faz a fase de grupos do VCT Américas em Los Angeles, mas os 15, 20 últimos dias dos playoffs, você faz no Latam, aí a segunda split, você faz a fase de grupos em Los Angeles, e os playoffs e a grande final em São Paulo, você faz a liga andar pela Américas, porque pelo menos você coloca uma, duas vezes por ano, todos os times pra vir pra cá, e treinar com os times da região, tá ligado? Esse foi um dos meus feedbacks, mas é difícil, velho, pra gente que tá de fora, né, também. É difícil, porque aí é muita grana pra trazer os times todos pra cá e manter eles aqui, realmente, no momento que tá... Sim, sem dinheiro, sem dinheiro. No momento que tá difícil a venda de skins, né, não tá vendendo muito skin, aí não dá pra pagar pros times virem pro Brasil e ficar um tempinho aqui, tá ligado? É foda, mano, complicado mesmo. Mas, mano, foi bem legal a reunião com ele, tá? Tipo, a gente falou bastante coisa, tipo, teve muita liberdade, ele tava disposto a ouvir, tipo, todos os tipos de crítica e todos os tipos de tudo ali, anotou várias coisas, tipo, não sei o quanto vai influenciar pra mudar um calendário pra 2025, mas ele foi super aberto em receber todos os feedbacks, mano, da melhor maneira possível. Eu achei bem legal, não tô puxando o saco nem nada. Achei bem legal, tá ligado? Vim da live do Otsuka, queria falar que peguei muito carinho pra você quando você era cast, espero que você não abandone a gente. Não vou abandonar, fica tranquilo, não vou abandonar. Eu vou continuar criando muita, eu vou ficar mais presente, deixa eu multar aqui, eu vou ficar mais presente de vocês agora do que quando eu era caster, porque agora eu vou ter tempo pra me dedicar pro Tixinha, criador de conteúdo, então eu vou fazer vídeo pro YouTube, vou fazer coisa pro Instagram, vou fazer coisa pra Twitch, tipo, agora eu vou estar mais presente nesse sentido pra vocês do que quando eu era caster, tá ligado? Boa callea se nuts. Boa calle! Boa calle! Boa calle! Boa calle! Boa calle! Legenda por Sônia Ruberti